Dos países participantes das Paralimpíadas em agosto, em Paris, o Brasil é o único com duas seleções, masculina e feminina classificadas, e Goiás é reduto de atletas destaque. O Brasil já está classificado, mas os 12 atletas que representam o Brasil deverão ser definidos apenas no final de junho, então ele está nessa briga e a seleção brasileira é uma das favoritas a medalhas nos jogos, juntamente com mais sete seleções. Um dos atletas que faz parte da seleção masculina é o Raisson. Aos 17 anos, ele perdeu uma das pernas por causa de um câncer. Minha perna era um pouco inchada, eu fui atrás do médico e tudo mais, só que o pessoal não descobriu de primeira, então eu fiz alguns exames para ver se poderia ser uma trombose, a maioria dos médicos falavam que era um hematoma com coágulo de sangue ou de pus, aí através de um raio-x eu descobri o tumor. Ele não era adepto de esporte profissional, conheceu o vôlei sentado por indicação de uma professora, isso tem sete anos, tempo da construção de uma carreira que ele nunca imaginou. A partir de umas duas semanas depois que eu vi que eu estava evoluindo muito rápido, o meu técnico Guedes me convidou para jogar uns jogos abertos, ele, olha, só que o time é feminino, vou te arrumar um time masculino, aí me colocou num time masculino, comecei a jogar e eu gostei. Eu estava já gostando, aí foi daí então que eu comecei a virar aquela chave, olha, isso aqui que eu vou querer. Aqui a gente tem atletas que é da nível seleção brasileira, então eu falei assim, se é um lugar onde eu vou crescer, que eu posso ter uma vida, digamos assim, boa pelo esporte, que eu sempre quis, é aqui. O Raisson treina com atletas de alto nível, mas nesse momento de preparo para o Ouro Paralímpico, o técnico exige ainda mais intensidade. Vai, avista a continuidade, avista, levanta. Ele é um atleta que tem uma excelente qualidade técnica, uma condição física invejável e está treinando aqui com as meninas, pelo contrário, o auxilia muito, porque o jogo feminino é de muito volume, né? Então, além do treino de muito volume com as meninas, tem os treinos específicos de defesa e recepção, que é uma das características essenciais de um líbero que ele faz todos os dias. A Adria faz parte da seleção brasileira de vôlei sentado. Acompanhou a evolução do Raisson. É orgulho de ver uma pessoa que chegou, foi em busca dos seus sonhos, conquistou e hoje é onde ele está. Olhar para ele quando ele começou e olhar hoje, para mim é gratificante que eu, como se diz, eu fiz parte desse crescimento dele também. Ela está no esporte há 19 anos. Conheceu depois de perder uma das pernas num acidente de moto. Ressignificou a vida no vôlei sentado. Tem uma carreira de sucesso. Eu vi que eu poderia, sei lá, me apaixonar por um esporte e me dediquei muito para chegar onde eu estou hoje, né? Eu sou atleta da seleção brasileira há 19 anos, visto a camisa do estado de Goiás e represento a seleção. Já participei de três Paralimpíadas. Estou aí na busca da quarta, que vai ser em Paris, só aguardando a lista oficial para Paris. Para quem passa por uma amputação, seja por doença ou acidente, o processo inclui a adaptação com prótese. O processo de adaptação é totalmente individual. Existem muitas variáveis que são levadas em consideração. Por exemplo, o quadro clínico, o nível de mobilidade do paciente, se é um paciente mais ativo, se é um paciente mais idoso, mais jovem, se tem um bom preparo físico, um problema de obesidade, se teve alguma sequela no membro contralateral ou algo que dificulte a mobilidade do paciente de maneira geral. Então, tudo isso são fatores que influenciam no tempo de reabilitação do paciente. Mas o esporte, como aqui nesta quadra, é o que move esses atletas rumo à superação. Esperança, porque quando eu amputei minha perna, eu não sabia de nada. Então, pensei, não vai ter muita coisa, muita alternativa. Então, é estudar, procurar algo que eu me familiarize e formar. E a vida não é só isso. A vida não é só pensar no futuro e só trabalhar. A vida é diversão, é algo que você goste, buscar uma alegria. Então, hoje em dia, minha alegria é jogar. A gente busca ser espelho para outras pessoas. Eu sei que tem pessoas lá fora que vão olhar para a gente e falar assim, poxa, eu quero chegar onde eles chegaram. Então, assim, hoje eu me considero uma pessoa que eu posso ser exemplo para outras pessoas que também estão nessa mesma situação.